Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite, 22 horas, 14 minutos. A gente acabou de chegar de Barão de Graça, acompanhar essa gente em tanta quantidade. A gente recebeu a informação de que as vozes tinham a ver com os ciganos e no primeiro vídeo a gente já tinha corrigido. Atenção, os ciganos, muito obrigado por acompanhar a gente, viu, mas muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz com cada pessoa que acompanha e hoje mais ainda sabendo que essa comunidade em peso acompanha o JC, 24 horas. Agora a gente, a gente, a notícia que a gente tem não é boa. Um florianense foi assassinado agora à noite, isso já depois desse episódio de Barão, mas foi em Valparaíso, no Goiás. Olha, aqui nós temos imagens lá de Valparaíso. Aí é o SAMU, né, a equipe do Bombeiros Militar, que foi fazer, SAMU não, Bombeiros Militar, que foi fazer o socorro, né, aqui é o pessoal da Polícia Militar lá do local, né, e quem nos passou essa informação foi a Camila. É o seguinte, a pessoa assassinada, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ele é daqui de Floriano, foi em Montaquiros, lá em Valparaíso. Vamos pegar a informação aqui com a Camila, ela vai nos dizer, ela que nos mandou essa imagem, né, saber falar sobre esse fato, essa morte desse florianense lá em Valparaíso. Boa noite. Os desafetos vieram e desferiram um tiro nele e foi constatado o óbito dele, tá bom? Aí as informações que eu tenho é essa. Então, tô falando porque aqui ele não tem família nenhuma e pra publicar aí pra chegar os familiares deles, tá bom? Boa noite. Ok, Tom, então tá aí, gente, nós agradecemos aí a nossa amiga Camila, que passou pra gente essa informação, né, Então, você, que é florianense aqui da região, o bairro ali, o pessoal chama desalagado, como ela falou, né, É, que conhecer aqui o saci, como ele é conhecido, ele foi assassinado agora à noite, viu, pessoal? Só vê aqui quem tá com a gente, Maria de Lourdes, Lucilene, Ismênia, Sulamita, tá em Águas Lindas do Goiás acompanhando a gente, Maria Francinete, eu fui aqui, se alguém conhece ele, Helena Cardoso, Juliana, Claudiano Santana, sempre acompanhando, muito obrigado. Gente, olha, esse aí é conhecido como saci, é daqui de Floriana, da região desalagado, foi morto lá em Valparaíso, no Goiás. Aliás, quem conhecer, a informação que a gente recebeu aqui é que ele não tem mais os pais, os pais já são falecidos, aqui só tem irmão. E se a família não entrar em contato com o pessoal lá da polícia de Valparaíso, ele vai ser secundado como indigente, né? O Romário tá dizendo que conhece, Raimundo, o Romário Bonito tá dizendo que conhece ele, né? Rapaz, Romário, pois se você puder fazer contato aí com a família, viu, pra evidenciar o contato com a polícia lá, viu? Isaías Rodrigues tá dizendo que tristeza, realmente, Isaías, muito lamentável. O Romário diz que estudou com ele na taboca, né? Estudou com o saci aqui, né? Na taboca. Azimuleu, tá dizendo, Senhor, tem misericórdia de todos. Bom, gente, então tá aí, nós vamos encerrar, porque vamos ter que cuidar das matérias que a gente já fez, né? Passar no portal e pegar mais informações, porque tá sendo aguardada a perícia. Tá aqui o Romário, o Codinho, tá dizendo, vou tentar entrar em contato. Maria Iris tá dizendo, meu Deus, Rosa tá também lamentando, né? Rapidinho aqui, antes de encerrar, em relação às três mortes em Barão de Ilajaú, tá aguardando a decisão da perícia de Timão, se vem buscar os corpos, ou se os corpos vão até lá. Eu acho que essa altura já foi tomada a decisão, nós vamos já manter contato. É porque nesse espaço de tempo, nós recebemos a informação aqui da morte do Raimundo, né? Conhecido como Saci, morreu lá em Brasília, lá em Valparaíso, né? É isso agora há pouco, e nós fizemos aí essa matéria pra vocês, certo? Vamos encerrando, a gente volta a qualquer momento com mais informações acerca do episódio lá em Barão de Ilajaú, ou qualquer outra ocorrência de relevância pra gente repassar pra vocês. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, e um abração aí pra comunidade cigana, que não perde um vídeo do JC, rapaz. Muito obrigado, pelo amor. Portal JC, 24 horas, com você. Pra vocês terem o vídeo do concurso.